Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O ano está a chegar ao fim e aqui estamos nós para falar sobre as notícias de novembro. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo. Vamos lá então começar, é claro, com as notícias deste mês. Não foram assim muitas, mas tivemos aqui algumas notícias importantes. Por isso, vamos lá então começar, como sempre, pelas notícias cá da casa. Este mês, eu e o Sérgio fomos até ao Clube Literário Tolkienano de Brasília e participámos na leitura coletiva de O Silmarillion. Eu participei no episódio onde se falou sobre Turin e a história dos filhos de Húrin e o Sérgio participou no episódio onde se fala de Tuor e da história da queda de Gondolin. Eu participei também na leitura coletiva do novo livro de Tolkien, A Natureza da Terra-Média, que está a ser organizada pela Isa da Vila dos Hobbits. O Sérgio participou então também em mais uma live, nas lives Desbravando, do Fórum Conan, onde eles falam sobre a nova adaptação da Netflix dos Mestres do Universo, Mestres do Universo, Salvando Eternia. Agora vamos falar aqui de conteúdo que saiu no nosso canal durante este mês, que é sempre de qualidade, modéstia à parte, mas vamos destacar aqui alguns dos vídeos. Tivemos então finalmente o vídeo sobre Thingol e para complementar tivemos o vídeo sobre o seu irmão Elmo. Saiu finalmente também a resenha de Lilith e agora na quarta-feira passada, já foi no dia 1 de dezembro, mas já saiu finalmente a resenha do livro da Natureza da Terra-Média pelo César. Se vocês não sabem, mas que deveriam saber, eu e o César tínhamos ido ao podcast já tanto de falar com os nossos amigos sobre fantasia e agora durante este mês publicámos aqui esse episódio em questão. Vamos também destacar a live sobre Dark Fantasy e sobre o seu mestre Arthur Macken. Esta live foi comandada pelo Sérgio, onde tivemos como convidado o Del Nilsson da editora Clock Tower. E já chegou à toca do César a sua placa de 100 mil subscritores aqui do YouTube e ele também já gravou aqui o unboxing. E agora uma novidade que vos quero trazer para vocês, muito importante, que vai acontecer amanhã. Ah, pois, o César vai fazer uma mesa sobre Tolkien na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, presencialmente. Vai ser amanhã, sábado, dia 4. A palestra foi convite do submarino e o César vai estar lá numa área dedicada a Tolkien. E o título da palestra vai ser, olhem só, Tolkien no país das mitologias, descendo pela toca de Hobbit. Como sempre, gostamos aqui de agradecer aos nossos membros do TT. Se vocês ainda não são membros pessoal, vocês podem aderir a um dos três pacotes que temos para vocês, onde fazem uma subscrição aqui no nosso canal e têm acesso a conteúdo exclusivo. O conteúdo normal do YouTube mantém-se, das redes sociais também, mas vocês têm acesso a conteúdo que é só para vocês. Temos o nível de ferro, de Galvorn e de ouro. E para quem tem o nível de Galvorn e ouro, tem acesso às nossas lives mensais exclusivas, é claro. Neste mês, fizemos a live plantão de dúvidas, onde sugerimos aos membros que nos trouxessem algumas dúvidas que eles tivessem sobre o legendário e sobre também a vida de Tolkien. Esta live acaba por ser uma discussão sobre cultura pop, o que é muito bom porque é apenas nestas lives, que são lives com muito menos gente, até claro, não é uma live aberta, que temos lugar para falar um pouquinho destas coisas, destes assuntos mais... mais relaxados, mais tranquilos. A membership do TT é muito importante porque sem ela havia muitas coisas que nós não conseguiríamos conquistar. Por isso, mais uma vez, muito obrigada a todos os membros. Por isso, se vocês de qualquer forma gostariam de ajudar no TT de forma monetária e ainda ter acesso a este conteúdo, já sabem pessoal, tornem-se membros. Há aqui um botãozinho em baixo que diz aderir, ou seja membro. Clicam, escolhem o pacote que vocês mais quiserem e depois já são membros aqui do TT. E agora falando, é claro, como sempre, temos de falar aqui nas t-shirts e nas camisetas do TT em parecer com a Nerdstore. Esta aqui é... Ride to ruin and the world's ending. A true alliance never dies. Para quem ainda não sabe, nós lançámos uma primeira wave de t-shirts e de camisetas com a Nerdstore. Esta é uma das quatro que vocês podem comprar lá na nossa landing page do site da Nerdstore. Agora, na Black Friday, tivemos direito a um cupom que vocês poderiam utilizar durante o fim de semana da Black Friday, é claro, na Nerdstore. E estamos agora a tentar que haja mais stock, pois alguns tamanhos de algumas t-shirts esgotaram e nós estamos a providenciar para que consigam fazer as vossas comprinhas para o Natal. Nós queremos que vocês tenham estas quatro t-shirts como opção para presente de Natal. Tanto para vocês, como para oferecer a qualquer pessoa. Mas, lembrar-nos a nós, é muito bom também. Quero agradecer também ao pessoal que tem comprado as nossas t-shirts, que tem partilhado também nas redes sociais. Como sempre, o vosso apoio é sempre, sempre, sempre importante. E agora, durante o mês de novembro, saiu uma revelação que muita gente estava à espera. Vai finalmente sair o volume único de O Senhor dos Anéis, ilustrado por Alan Lee. Passados uns dias depois de ter sido revelado este novo livro pela editora, o César gravou uma live onde ele responde a todas as dúvidas, ou praticamente todas, porque depois vocês vieram ainda com mais perguntas que ele não estava a prever. Mas lá nessa live, o César reuniu bastantes informações sobre este novo livro, que irá começar a sair agora em dezembro. Foi lançado também o Pictures, ou relançado o Pictures, by J.R. Tolkien. Esta é a nova versão, que combina com aqueles livros que temos da arte, do Senhor dos Anéis e da arte do Hobbit, de Wayne G. Hammond e Christina Skull. É assim este livrinho. Eu irei fazer uma resenha em breve. Nós já temos aqui uma resenha do volume original que a Mihai fez. Vou deixar aqui o vídeo para vocês verem. Este livro tinha sido editado originalmente pelo nosso querido Christopher Tolkien. Como este mês é também um mês de César Lewis, saiu agora finalmente o filme The Most Reluctant Convert, um filme biográfico de César Lewis. E a nossa querida Gabi, do TT Lewis, já gravou aqui um vídeo no canal onde ela reúne várias informações sobre esse filme. E saiu também um novo livro de César Lewis, mas este não é um livro qualquer. Chama-se Clássicos Selecionados e Reúne. Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, Milagres, O Grande Divórcio, O Problema da Dor, A Anatomia de um Luto, A Abolição do Homem e Os Quatro Amores. Será um livro maior, será em paperback e contém as obras indispensáveis de César Lewis. Por isso, tem aqui mais uma opção de prenda de Natal. E se vocês, por exemplo, querem começar a ler César Lewis e não sabem por onde começar, esta será uma boa opção, porque reúne muitas das suas principais obras a um preço que será mais acessível do que comprarem os livros individualmente. Por isso, fica aqui também mais uma sugestão. E é claro, se comprarem, utilizem o link do TT. A Dimitra Fimi lançou um novo livro que foi lançado originalmente em grego, que lançou com Dimitris, Códivos, e que é, traduzindo, ecos da antiga literatura grega nas obras de J.R.R. Tolkien. Após a morte de Christopher Tolkien, que faleceu a 20 de janeiro de 2020, havia um certo mistério do que é que tinha acontecido à sua herança. E foi finalmente revelado pelo Daily Mail. Christopher Tolkien deixou uma herança de 2,4 milhões de libras, cerca de 18 milhões de reais. Ele cedeu os seus ativos financeiros e direitos autorais das suas obras para a Bailey, a sua esposa, que também é executora do testamento. O testamento indica também que após a morte de Bailey, os filhos Simon, Adam e Rachel devem dividir igualmente os seus ativos financeiros, direitos autorais e ações no The Tolkien State. Foi também notícia este mês que a empresa de tecnologia 3D Unity comprou a Weta Digital. A Weta Digital é uma empresa de efeitos especiais que foi cofundada por Peter Jackson em 1993 para o filme Heavenly Creatures. A Weta Digital ficou bastante conhecida, é claro, pelo seu trabalho na trilogia do Senhor dos Anéis e recentemente trabalhou em filmes como Shang-Chi e Eternals da Marvel. A compra foi no valor de 1,6 milhões de dólares. Como se está a aproximar os 20 anos do lançamento do filme The Fellowship of the Ring, A Irmandade do Anel, A Sociedade do Anel, os UCI Cinemas, nós aqui em Portugal dizemos UCI, tiveram o UCI Day que foi no dia 22 de novembro e vocês aí nos cinemas puderam ver a versão estendida da The Fellowship of the Ring. Eu adoraria porque eu nunca vi O Senhor dos Anéis no cinema e também para quem não tinha visto e viu agora deve ter sido uma experiência incrível. Devido ao sucesso, eles abriram também depois mais exibições. Em relação a figurinhas deste mês, tivemos pela Prime One Studios a revelação desta estatueta do Gimli, pela Weta Workshop, temos este portão de memória que, pronto, a Weta nós já sabemos como é que é, e também pela Asmos Toys, este bilbo que também está incrível. Estão as três incríveis. Eu adoro sempre estas estatuetas, mas nós já sabemos que há sempre algo que nos impede de as ter. Em relação a aniversários de lançamentos, o livro The Lay of Outro and Itro, editado por Verlin Frieger, foi lançado a 3 de 11 de 2016. O livro Smith of Wooten Major, Ferreiro de Bosque Maior, foi lançado a 2 de 11 de 1967. O segundo volume das Duas Torres, The Two Towers, foi lançado a 11 de 11 de 1954. E tivemos ainda o lançamento das Aventuras de Tom Bombadil a 22 de 11 de 1962. Foi também neste mês, em 1977, que, no dia 27, foi lançado o filme de animação The Hobbit. No ano seguinte, 1978, no dia 15, foi lançado o filme de animação Mas do Senhor dos Anéis. Datas importantes relacionadas com pessoas da vida de Tolkien, temos que a 14 de 11 de 1904, que morreu a mãe de Tolkien, Mabel Tolkien, que tinha diabetes. Se Christopher Tolkien ainda estivesse vivo, no dia 21 de novembro, faria 97 anos. Este mês é também conhecido como o mês de C.S. Lewis, pois o autor nasceu a 29 de 11 de 1898, tendo partido a 22 de 11 de 1963. No dia de nascimento do C.S. Lewis, a 29 de 11 de 1971, parte Edith Tolkien, a esposa de Tolkien. Temos também ainda neste mês, o aniversário de Philippa Bowens, que foi a roteirista dos filmes dos Senhores dos Anéis, de Peter Jackson, tendo também colaborado na trilogia do Hobbit. Temos o aniversário de John Cullen e de Peter Umbleton, que são os atores que fazem Oin e Gloin. Temos também o aniversário de Billy Connolly, o Dane Pede de Ferro. E também temos o aniversário de Craig Parker, que faz de Aldir. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Há meses em que temos menos novidades, há meses em que temos mais. Faz parte, vão vir meses onde iremos ter notícias que nunca mais acabam. Eu já estou a sentir isso, já estou a prever. Por isso, se ainda não fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam-nos nas nossas redes sociais, passem lá pelo nosso site e também pela nossa landing page no site da NerdSore. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando através dos nossos links ou através do Submarino, comprando através da nossa página lá no site. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar através da nossa chave Pix ou do PicPay com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. E aí Legenda por Sônia Ruberti